Às 14 horas e 13 minutos, nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado professor Clayton. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 12-2019, projeto de resolução 15-2019, os projetos de lei de números 831, 878, 888, 885, 887, 888, 890, 893, 2019. Os requerimentos de números 1629, 1652, 1654 e 1655. E os requerimentos ordinários, números 579, 580, 583 e 584, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. O requerimento número 1653, 2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Agropecuária, de Desenvolvimento Econômico, de Minas e Energia, de Saúde, e do deputado Tito Torres. Nesse passo, a presidência informa o falecimento do servidor desta casa, Expedito Marcolino. Proferem discursos aos deputados. Elesmar Prado, Carlos Pimenta, João Leite, André Quintão e Cleitinho Azevedo. A seguir, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do 8º ano do Colégio de São Paulo e Irmãs Angélicas de Belo Horizonte. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 1631 e 1645 a 1652, 2019, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Segurança Pública, de Agropecuária, de Desenvolvimento Econômico, de Minas e Energia e de Saúde. E defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários, os números 584, 580 e 583, 2019. Na sequência, é submetido a votação e aprovado o requerimento número 579, 2019, após o que suscitam questões de ordem, os deputados Cleitinho Azevedo, Bruno Engler, delegado Eli Grilo, Mauro Tramonte, Charles Santos, Bartô, Virgílio Guimarães e o Coronel Henrique. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 27 às 20 horas, nos termos do edital de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Muito obrigado, professor Cleito, pela veitura da ata. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, hoje é uma data muito oportuna para que a gente possa, deputado João Leite, mais uma vez enaltecer a bicentenária, a bisecular Polícia Militar de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados à população desse Estado. Deputado João Leite, hoje, logo cedo, o portal G1 já trazia a notícia que uma quadrilha oriunda do Estado de São Paulo, mais uma vez a grande preocupação nossa da Comissão de Segurança Pública desta casa, a questão do chamado Cinturão de Segurança Pública, deputado Antônio Carlos Arantes. Uma quadrilha composta por cerca de 25 criminosos muito bem armados invadiram a cidade de Uberaba numa tentativa de assaltar as agências bancárias, explodir as agências bancárias, mas foram prontamente respondidos pelos bravos e heróis anônimos da Polícia Militar daquele município e com reforço de outras unidades, inclusive de Uberlândia. Quero aqui, deputado João Leite, na pessoa do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o Coronel Giovanni Gomes da Silva, reafirmar que as palavras dele dita durante a Assembleia fiscaliza que o crime seria combatido com rigor, essa é a diretriz do Comando da Polícia Militar, obedecendo protocolos, mas que a criminalidade seria combatida com rigor. Até o presente momento, nós temos, segundo informações ainda, que circula nas redes sociais e nos jornais, em mídia eletrônica, 10 criminosos foram presos, 11 fuzis apreendidos, inclusive, deputado João Leite, pela segunda vez, uma metralhadora antiaérea .50. Deputado João Leite, V. Exª sabe o que eu estou dizendo. Muitos dos deputados que aqui se encontram nesta casa e os civis que estão nos assistindo não conhecem uma metralhadora .50, uma metralhadora que é antiaérea. Tem uma munição, professor Elinil, do tamanho de uma caneta BIC. Essa é a munição de uma metralhadora .50. Além de fuzis 556, 762 foram apreendidos um farta munição e os criminosos. A Polícia Militar de Minas Gerais mantém o cerco naquela região desde as três horas da madrugada, quando deparou e iniciou os primeiros confrontos na cidade de Uberaba. Então, hoje, deputado João Leite e deputado Bruno Engler, o que nós fazemos aqui hoje é parabenizar as forças de segurança que se encontram hoje na cidade de Uberaba dando uma pronta resposta à população. Uma resposta à população. A cidade amanheceu toda amedrontada, os moradores de Uberaba amedrontados, e o pavor, o pânico, tomou conta dos moradores. Mas a Polícia Militar, mais uma vez, a Polícia Militar de Minas Gerais foi e deu e está dando uma resposta à altura. Eu quero parabenizar com cada policial militar que está lá em Uberaba neste momento, a cada oficial, a cada praça que se encontra na ponta da linha, dando o seu sangue, o seu suor, a sua contribuição, mesmo com o sacrifício da própria vida, porque é assim que nós fazemos no juramento, quando dá formatura, nos cursos de formação dentro da Academia da Polícia Militar. Hoje, mais uma vez, a Polícia Militar de Minas Gerais deixa o povo mineiro orgulhoso de ter a Polícia Militar mais antiga do país, a mais preparada, a mais competente e, acima de tudo, a que pertence ao povo mineiro. Portanto, eu quero aqui, na pessoa do Comandante-Geral da Polícia Militar, cumprimentar cada soldado, cada oficial e cada praça que se encontra montando o cerco, o bloqueio e participando efetivamente de toda a operação lá na cidade de Uberaba. Uma resposta brilhante com a prisão de 10 criminosos, 11 fuzis, sendo uma metralhadora, uma metralhadora, uma antiaérea, né, uma chamada .50, um calibre que deixa qualquer um de nós, até mesmo os policiais mais experientes, perplexos pela capacidade e organização dessa quadrilha. Mais uma vez, deputado João Leite, a Comissão de Segurança Pública tem atuado de forma a contribuir e a somar com as forças de segurança, mostrando claramente como é importante a política pública do Cinturão de Segurança Pública, que compreende os 135 municípios que faz divisa com seis estados do estado de Minas Gerais. Portanto, o Cinturão de Segurança Pública deve ser reforçado, ele deve ser municiado com armamento, com equipamento, com rádio, comunicador, com coletes à prova de bala, com viaturas. E uma das preocupações que nós manifestamos, deputado João Leite, aqui na vinda do Comandante Geral da Polícia Militar, era exatamente uma delas, que a comissão, que os deputados da Comissão de Segurança Pública manifestaram, é com relação ao Cinturão de Segurança Pública. É o reforço do efetivo do policial que está lá na divisa do estado. A cidade, por exemplo, de Uberaba, está ali muito próximo da divisa do estado de São Paulo. Portanto, a Polícia Militar, nessa operação em Uberaba, ela consegue chegar em tempo hábito com o reforço da Polícia Militar, do grupo tático, o grupo GAT, o grupo especial da cidade de Uberlândia, consegue apoiar e com a chegada, inclusive, de helicóptero da Polícia Militar para dar esse retorno e ajudar no cerco do bloqueio. Então, eu queria aqui, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, Vossa Excelência, que esteve também ontem lá, quando nós recebemos o chefe da Polícia Civil para buscar informações e cobrar do chefe da Polícia Civil o apoio aos municípios que fazem fronteira ali nas cidades do sul de Minas, na sua querida São Sebastião do Paraíso. E aí, reforça a nossa preocupação, a preocupação dessa comissão em que forças policiais, as forças de segurança pública não podem ser negligenciadas numa política pública pelo governo do estado. Eu sempre disse isso e repito, deputado João Leite, nós fizemos vários apelos ao secretário Otto Levy e fica aqui um apelo ao governador do estado. Ontem, a Polícia Civil esteve aqui e trouxe um déficit do seu efetivo frente à lei orgânica, que é a lei complementar 129 de 2013, a última lei aprovada nesta casa, de um déficit de quase 8 mil policiais de déficit. 43% é o déficit do efetivo da Polícia Civil. Na Polícia Militar não é diferente hoje nós temos um déficit de 11 mil policiais militares, então é preciso que o governador entenda que determinadas políticas públicas devem, precisam, têm que ser priorizadas. Olha aí o que a Polícia Militar deparou. Tem gente que acha que a Polícia Militar ela patrulha as ruas e que não vai não vai ter um não vai deparar com uma situação como essa. uma cidade de Uberaba, uma cidade que relativamente tranquila, pela segunda vez é invadida por criminosos do Estado de São Paulo. Só que desta feita nós conseguimos que a Polícia Militar desse uma resposta pronta, imediata. É assim que tem que ser. A única coisa que nós lamentamos, deputado Coronel Sandra, a única coisa que nós lamentamos é que até o presente momento nenhum bandido foi morto em confronto com a Polícia Militar. Porque qualquer um dos senhores e das senhoras que abriram o portal G1, que assistiram os vídeos que estão circulando, as filmagens dentro da caminhonete, cada fuzil 762-556 vai entender o que nós estamos falando. E a preocupação desse deputado e do colega deputado Coronel Sandra, do colega deputado Bruno Engler, de que não há como tratar bandido com a rosa. Tem gente que prefere aquela posição lírica, poética, achando que criminoso deve ser tratado com todo carinho, com toda atenção e não com rigor da lei. E a lei é clara. É inlegítima defesa, a polícia não pode, não, ela deve. Eu disse aqui uma vez, gerou uma polêmica até o jornalista Eduardo Costa da Itatiaia, foi na rádio, no seu programa, me fez várias críticas, depois eu fui lá, bati um papo com o jornalista Eduardo Costa, quando eu disse, deputado Antônio Carlos Varantes, que aquele que saca uma arma para o policial tem que tomar um tiro na testa. Eu falei, deputado, mas não poderia ser na perna? Não, na perna não serve, tem que ser na testa, no meio das sobrancelhas. Para quê? Para que esse cidadão não traga mais nenhum perigo a qualquer cidadão, a qualquer família de bem desse Estado. E é assim que tem que ser a resposta, deputado... Deputado Sargento Rodrigues, eu queria só interromper só por um minutinho, só para agradecer a presença dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual doutor Antônio Batista do Nascimento, do município Piedade do Rio Grande. Muito obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos ao nosso primeiro vice-presidente e presidente da sessão, deputado Antônio Carlos Arantes, e até mesmo deputado Antônio Carlos Arantes, para que os alunos do Ensino Médio possam ir e vir para a sua escola, para a sua atividade esportiva, para a sua atividade de lazer, para que eles possam circular livremente pelas ruas, inclusive pelas ruas da capital mineira, é preciso que tenham segurança. É preciso. Para ter saúde, você tem que ter segurança. Para ter educação, você precisa ter segurança. Porque sem vida, você não consegue ter nenhum tipo de política pública. Então, por isso que a resposta da Polícia Militar tem que ser pronta. Eu só lamento que dos 25 criminosos que invadiram a cidade de Uberaba e explodiram a cidade com rajadas de tiros de metralhadora e tiros de fuzis, até o presente momento, deputado Coronel Sano, como vossa excelência costuma dizer, nenhum CPF foi cancelado ainda. mas aquele que apresenta uma arma publicamente, aquele que carrega um fuzil, uma metralhadora, uma pistola, um revólver e saca para um policial que está uniformizado, caracterizado, para um policial, ele não tem outro recurso, não tem outro remédio, que é a polícia responder prontamente àquela situação de iminente perigo e responder. Mas não é responder com tiro na perna, é com tiro na testa para que esse cidadão não incomode família nenhuma mais. É assim que a polícia tem que agir nesses casos. Agora, aqueles que gostam da poesia, aqueles que gostam do mundo lírico, que preferem que a polícia não faça isso, eu prefiro, deputado Coronel Sano, contabilizar criminosos mortos pela polícia do que ir no enterro de um companheiro nosso que é pai de família, que fez um concurso, que tem esposa, que tem filhos e que muitas vezes tem a vida ceifada por um bandido que já é reincidente por dezenas de vezes e às vezes está foragido. Porque essas quadrilhas que têm invadido a região do Triângulo, o sul de Minas, vem do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Hora da organização Comando Vermelho, hora da organização primeiro comando da capital chamado PCC. Então não há conversa, não há com esse tipo de criminoso, não há diálogo, não há conversa, há uma resposta dura e firme do aparato policial. É para isso que nós temos forças especiais, é para isso que nós temos tropa de elite, é para isso que nós precisamos treinar cada vez mais. Ontem mesmo, deputado Arantes, eu cobrei do chefe da Polícia Civil porque nós temos policiais civis que passam 20 anos sem sequer retornar à academia de polícia para fazer na estande de tiro um treinamento, um aperfeiçoamento. E é necessário, por quê? Porque o governador não destina recursos, porque o governo não investe. E aí, esse policial passa duas décadas sem voltar a fazer o manejo, o manuseio e a prática do tiro. É muito importante que as nossas forças policiais estejam preparadas. Eu quero finalizar minha fala, presidente, dizendo o seguinte, Deus permita que os nossos bravos policiais na cidade de Uberaba dê a resposta final, consiga prender toda a quadrilha e se não for possível, que pelo menos consiga fazer com que esses marginais durante o confronto sejam abatidos durante uma troca de tiro. O que a polícia militar está fazendo lá deve servir de exemplo para toda Minas Gerais e para o Brasil. Bandido que saca uma arma para um policial não deve ter outro destino a não ser o caixão. não deve ter outro destino a não ser o caixão. Portanto, eu quero aqui, presidente, novamente, como presidente da Comissão de Segurança Pública desta casa, dizer ao comandante geral da Polícia Militar que leve os nossos parabéns aos bravos oficiais e praças da Polícia Militar de Minas Gerais que estão neste momento mantendo o cerco bloqueio desde três e meia da manhã que já prenderam parte da quadrilha, a prenderam farta munição e armamento que continue lá representando o povo de Minas Gerais e de forma digna. Parabéns aos nossos bravos combatentes na cidade de Ubilaba. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado coronel Sandro. Com a palavra, com a palavra, deputado coronel Sandro. Boa tarde, presidente, Antônio Carlos Arantes, meu amigo, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de mais nada eu quero, qual o nome da escola, presidente? Está aqui, por gentileza? A cidade é Piedade do Rio Grande. O nome da escola... Escola Antônio Batista do Nascimento. Bem-vindos mais uma vez, viu? É importante que vocês estejam aqui no parlamento para observar como é que isso aqui funciona. Levem a notícia, tá bom? E não se esqueçam, sempre, respeitem seus professores, seus pais e os mais velhos e respeitem seus colegas. Tudo vai correr bem na vida se vocês fizerem isso. Muito obrigado pela presença. Deputado Sargento Rodrigues, é claro que eu só vou fazer uma complementação porque Vossa Excelência já quase que esgotou todo o assunto aqui em relação à atuação desses nossos heróis que usam a farda, que são vistos de dia e de noite pelas ruas a nos proteger em relação a essa ocorrência lá de Uberaba. É o chamado novo cangaço, deputado Sargento Rodrigues, bando de criminosos com armamentos de grosso calibre invadem uma cidade e olha dessa vez a loucura que normalmente eles são de outro estado como eu acredito que esse seja ou lá faz divisa com Goiás não estou dizendo que seja mas normalmente é assim e ocupam toda a cidade uma cidade pequena mas olha agora a ousadia invadir uma cidade do tamanho de Uberaba uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais só que não esperava que quem estava lá Polícia Militar de Minas Gerais lamento que os CPFs não tenham sido cancelados realmente mas pelas informações que nós tivemos eles estavam com reféns e a ação da PM foi prudente o suficiente para não colocar em risco a vida de nenhum refém a vida de nenhuma pessoa inocente então sobre essa atuação da Polícia Militar lá em Uberaba que ainda está acontecendo deputado Sargento Rodrigues a depender do que defendem os nossos defensores da esquerda Marcelo Freixo da Vida para citar um deles a opinião dele é que naquele momento lá surgindo do nada devesse começar a tocar a música Imagine o tiro comendo para tudo quanto é lado aí os policiais sacassem flores os bandidos sacavam flores também e todos se abraçariam libertariam os reféns e começariam a chorar lá no meio da estrada essa é a opinião dessa esquerda que não tem um pingo de responsabilidade no país um pingo de responsabilidade porque com bandido é tiro na cara é legítima defesa de si mesmo ou de terceiros porque não se pode admitir no século 21 um bando de criminosos invadiu uma cidade do porto de Uberaba ainda bem que estava lá polícia militar de Minas Gerais parabéns meus heróis e sei que continuarão o cerco para prender o resto dos bandidos lamento que tem a notícia de que uma pessoa teria sido ferida e talvez tivesse perdido a vida eu não tenho a confirmação dessa informação não é lamento pessoa inocente bom para lembrar deputado sargento Rodrigo dia 24 Bruno Engre em Teóflotone a guarnição da polícia militar por volta de 14 horas encontrou na rua quatro bandidos atirando uma outra pessoa quero crer que seja uma pessoa inocente não tem informação da vítima os PM imediatamente entraram em ação os bandidos fugiram saíram em perseguição aí um dos PM atendeu Eduardo Costa deu um tiro pegou na perna do bandido mas prendeu os quatro uma ação irretocável não teve a morte porque quando o bandido não se entrega em frente ele tem que morrer tem que morrer o bandido policial não pode morrer não e foi mais uma ação vitoriosa da polícia militar lá em Teóflotone vou pedir vou pedir homenagens para esses policiais militares de Teóflotone de Uberaba aqui inclusive se vossa excelência quiser assinar comigo fazemos juntos e eu até acho que não só na comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigo a gente deve apresentar lá na comissão de educação também porque a ação dos PM é pedagógica e quando tem pedagogia envolvida eu acho que a comissão de educação tem que dar atenção a isso então eu vou apresentar lá vou solicitar aos meus colegas de comissão que aprove essa homenagem aos nossos heróis policiais militares outro assunto que me traz aqui presidente deputado sargento Rodrigues Bruno Engler demais deputados e deputadas aqui presentes seríssima a denúncia seríssima eu recebi de Teóflotone fui pesquisar ainda estou pesquisando não tenho todas as informações mas é tão urgente que eu vim fazer a denúncia aqui no plenário sobre esse assunto eu estou aqui com o edital 005 em suma eles são todos iguais eu tive a informação que tem mais de 10 editais desse tornados públicos o certame no governo Pimentel e o que que é esse edital para selecionar ONGs para fazer gestão do regime de semiliberdade no estado de Minas Gerais e vou citando aqui o exemplo de Teóflotone deputado sargento Rodrigues olha qual que é o conceito da coisa alugar imóveis luxuosos em bairros luxuosos não porque seja em bairro luxuoso não mas a frente eu vou dizer porque que eu não concordo com isso então são casas grandes com suítes piscina cozinha bacana quadras de prática de esporte para abrigar 20 menores bandidos em regime de semiliberdade que devem ter praticado homicídio tráfico de drogas talvez estupro e aí olha o recado que o estado de Minas Gerais está dando para esses menores presidente olha o recado cometa um crime menor de idade que nós vamos te colocar numa casa luxuosa com uma suíte bacana com piscina para você comida da boa e do melhor enquanto as outras crianças e adolescentes em Minas Gerais que não praticam o ato infracional que é um eufemismo para crime sequer estão tendo a escola de tempo integral que foi cortada e esse programa absurdo não foi cortado que era o primeiro que deveria ter sido cortado eu estou fazendo a denúncia aqui vou me reunir daqui a pouco com o secretário custódio Mato que está aqui na assembleia vai ficar aqui amanhã o dia todo se reunindo aqui com parlamentares porque isso não pode prosperar a denúncia veio de Teoflotone mas em todas as grandes cidades está acontecendo lá em Teoflotone o imóvel já está alugado são 5 milhões de reais aliás mais de 5 milhões de reais enquanto nós estamos cortando escola de tempo integral e eu tenho certeza que o alto escalão do governo nem sabe disso porque isso é a medida de aparelhamento de funcionários do antigo governo do PT que estão nas secretarias ainda e deixaram seguir o programa porque eu não acredito que o partido novo não acredito que o governo Zema tenha coragem de liberar 5 milhões de reais para esse caso aqui uma das situações enquanto escola de tempo integral não está funcionando eu não acredito não acredito que isso possa acontecer já falei com o secretário de junto de governo e vou falar com o secretário de governo agora isso tem que ser obstado imediatamente eu estou apresentando o requerimento na comissão de direitos humanos e de segurança pública para a gente fazer uma audiência pública e é não é para discutir o programa não é para forçar a suspensão desse programa indecente indecente com dinheiro público deputado Bruno Engel obrigado deputado coronel Sandro acho que antes de qualquer coisa tenho que parabenizar também a gloriosa polícia militar pelo brilhante trabalho realizado em Uberaba eu sou o próximo inscrito e vou falar disso mas pediu a parte porque quando vossa excelência me trouxe essa denúncia me apresentou o que está ocorrendo aqui em Minas Gerais eu fiquei muito surpreso é um absurdo o Brasil realmente é o país onde o rabo abana o cachorro gastar 5 milhões de dinheiro público para paparicar vagabundo é inaceitável e eu coloco o meu mandato à disposição para que junto de vossa excelência e outros deputados que se interessarem pleitearmos junto ao governo do estado que esse recurso seja cortado porque o estado que vem aqui nessa casa sistematicamente dizer que não tem dinheiro não tem dinheiro para pagar o salário de servidor em dia não tem dinheiro para escola em tempo integral não tem dinheiro para segurança nas escolas mas tem 5 milhões para dar luxo para vagabundo menor de idade é uma irresponsabilidade espero como vossa excelência que seja uma coisa que o primeiro escalão do governo simplesmente não soubesse e que informado tome providências porque isso é inversão de valores e isso é inaceitável nós queremos o estado de Minas Gerais que olhe pelas pessoas boas que olhe pelas nossas crianças que olhe pelos nossos alunos e não que tome conta de bandido com carinho e paparico parabenizo vossa excelência pela descoberta e espero que o governo Zema possa resolver o problema obrigado deputado Bruno Engler eu não vou assegurar mas eu tenho quase certeza que realmente o alto escalão do governo não sabe disso isso isso foi tramado no apagar das luzes do governo Pimentel e como o estado está todo aparelhado as informações não fluem até o topo e coisas desse nível são tratadas até o nível intermediário e vai seguindo se não aparecer ninguém para falar nada avança mas elas vão ter a resposta em breve porque daqui a pouco isso aqui essa informação já mandei por interposta pessoa mas daqui a pouco o secretário de governo vai ter a informação completa e aí ele vai pesquisar já tem inclusive quase liberação de recurso que está lá no portal então eu faço isso gente muitas algumas pessoas me perguntam qual a alternativa para esses menores de idade a alternativa é não matar é não roubar é não estuprar essa é a alternativa é a primeira mas vamos que eles passaram por essa e na hora de ser preso passaram também pelo cancelamento do CPF o estado tem que dar uma solução eu concordo mas tem que ter prioridade primeiro é criança adolescente estudioso cumpridor das obrigações que obedece pai e mãe que vai na escola todo dia que não rouba que não mata que não estupra primeiro é isso é na escola de tempo integral é nas creches é em apoio à família depois depois deputado sargento rodrigues aí sim a recuperação mas também não é em casa luxuosa porque nós estamos dando um recado ruim veja bem deputado Cleitinho o camarada vai lá e pratica um crime grave aí depois nós colocamos ele numa casa luxuosa bacana porra piscininha sauna suíte banho encontro íntimo eu não sei se vai ter não isso aí não tem sentido isso não tem sentido nós estamos dizendo para esse menor de idade você pode praticar crime viu que o titi estado aqui vai te colocar você numa boa bacana casa bonita tudo jeitosinho ah peraí aí também não tem que ter responsabilidade com o dinheiro deputado Sargento Rodrigues pois não eu queria apenas fazer uma observação primeiro cumprimentar a vossa excelência pela fala coerente e firme e trazer um assunto aqui de muita relevância todos nós aqui todos o conjunto tanto os deputados com partidos de esquerda direita de centro todos aqui defendemos unanimemente a escola integral todos nós defendemos todos nós fomos enfático em cobrar do governador Romeu Zema e foi exatamente a pressão conjunta dos deputados e deputadas da assembleia é que nós conseguimos muitos avanços não dá para você destinar milhões e milhões com esse tipo de casa e aquele menor aquele adolescente que deveria estar na escola de tempo integral não está exatamente faltando recurso para merenda escolar para o material didático mas é só para deixar aqui claro muitas vezes e eu já vi isso entre deputados advogados defensores públicos promotores juízes a turma muito que gosta de operar o direito a pastoral carcerária e essa turma entender que a primeira o primeiro objetivo da punição não é a segregação eles já querem partir para a ressocialização primeiro objetivo da lei de execução penal punir prender segregar porque muitos deles já entram para a penitenciária ou para qualquer outro lugar ou no ato infracional já discutiram ressocialização olha primeiro você deve você causou uma lesão uma ferida uma dor na sociedade grave primeiro você tem que ser punido cumpriu uma parte da pena aí nós vamos discutir se você enquadra naquele perfil de buscar ressocialização mas o primeiro objetivo da lei de execução penal da pena é punir e não a história da carochinha o lirismo a poesia a demagogia e a conversa fiada dessa turma que gosta de discutir ressocialização muito antes do cidadão cumprir um dia de pena ou de punição concordo deputado Sargento Rodrigues plenamente concluindo senhor presidente então fica aqui esses três registros a ótima ação policial em Teoflotone no dia 24 com a prisão de quatro bandidos a excepcional ação policial ainda em andamento da polícia militar lá em Uberaba com prisão de dez bandidos e mais ainda por ser preso e esse caso do semiliberdade com mais de cinco milhões pelo menos que eu sei até agora sendo liberado para isso e escola de tempo integral sendo fechada encerro mas eu concedo uma parte não tem mais tempo não tem mais tempo deputado muito obrigado deputado deputado coronel Sandro a palavra deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente antes de eu encerar meu discurso vou conceder uma parte ao deputado Cleitinho para não perder a linha de raciocínio só para pegar essa discussão que a gente está colocando que até o coronel Sandro colocou que eu recebi uma mensagem de um cidadão de Timóteo que ele colocou que é uma das casas que está sendo alugada lá que a gente vai ter que investigar não sei se o coronel Sandro pediu já audiência pública eu acho que a gente deveria pedir essa audiência pública é porque uma dessas casas parece se não me engano ele mandou para mim eu quero até ver eu até estava caçando a mensagem aqui mas é mensagem mais que é alugada para um executivo do novo parece que o novo o filiado novo lá que é presidente o novo de Timóteo a casa é dele então a gente tem que investigar a situação aí é importante a gente saber essa casa de Timóteo que está sendo alugada para colocar esse pessoal é de um filiado novo então a gente tem que investigar beleza Bruno muito obrigado realmente precisamos investigar Cleitinho o deputado coronel Sandro colocou uma opinião dele acho que até um desejo que isso fosse uma política do antigo governo e que o novo governo o alto escalão não tivesse conhecimento e que pudesse cessar de maneira rápida se isso for uma política do governo o meu zema é realmente lamentável a gente precisa investigar sim e precisa buscar mudança eu acho que enquanto não tiver dinheiro para o cidadão de bem enquanto não tiver dinheiro para as escolas que todos os deputados aqui brigaram pela escola em tempo integral enquanto não tiver dinheiro para a segurança nas escolas que o governador cortou a gente não pode estar gastando milhões com casa de luxo para vagabundo mirim brincar mas eu vim aqui e subo a essa tribuna hoje para parabenizar a polícia militar de Minas Gerais a melhor polícia do Brasil pelo brilhante trabalho que está sendo realizado em Uberaba infelizmente um grupo criminoso de São Paulo isso é prática comum na região do sul de Minas e do Triângulo veio para Minas Gerais aterrorizar uma de nossas cidades e como o coronel Sando bem colocou estão cada vez mais folgados antes era cidade pequena que certamente não tem nem batalhão de polícia a cidade tem apenas um destacamento eles iam lá roubar agência de banco tiveram a audácia de atacar Uberaba uma cidade com mais de 100 mil habitantes uma cidade muito grande e importante do Triângulo Mineiro e a polícia militar fez um competente trabalho de contenção e já conseguiu prender até agora se tem informação 10 marginais só que essa ação é simplesmente inaceitável quem tem acesso às imagens vê o que ocorreu vê a monstruosidade desses cidadãos se fala em direitos humanos aqueles ali não tem humanidade nenhuma não cabe direitos humanos para quem não tem humanidade para bandido que amarra uma pessoa no capô de um carro para poder dar tiro na PM e não levar para poder trocar tiro com a PM sabendo que a PM não vai poder revisar para preservar a vida do refém é isso que está acontecendo em Minas Gerais aí quando o deputado sargento Rodrigues vem aqui e diz que o policial tem que atirar para matar quando os deputados defendem punições mais rigorosas quando os deputados defendem até a pena de morte aí é extremista aí está passando do ponto não está passando do ponto esse tipo de gente se resolve é na bala esse tipo de gente só conserta com o caixão esse pessoal não merece a nossa pena não merece o nosso carinho e não merece direitos humanos e o que um dos fatos que me chocou além da clara violência é um vídeo no qual um coronel da nossa polícia militar está negociando a rendição dos bandidos e o bandido vira para ele e diz estou filmando aqui a palavra do coronel nós vamos mandar para o deputado amigo nosso eu gostaria de saber quem é o deputado amigo nosso é daqui é de São Paulo é federal é estadual quem é o parlamentar que é amigo de gente que amarra a pessoa em capô de veículo eu quero saber quem é o parlamentar que se presta a ser intermediador desses demônios que vem aqui aterrorizar Minas Gerais que essa pessoa seja lá quem seja o deputado amigo nosso não é digna de exercer atividade parlamentar o que aconteceu em Uberaba foi uma vergonha e depois continua não estou filmando vou botar no Instagram porque assim vai prender a gente mas eu não quero esculaste não sei o que é só aprender levar para a delegacia o marginal que vem aterrorizar Minas Gerais estourar a caixa eletrônico que amarra o refém no capô do carro não quer tomar esculacho tem que ser a sua integridade os seus direitos respeitados faça-me um favor tem que cortar no couro mesmo e se preciso for tem que matar que aí não gera mais problema para ninguém enfim fica expressada aqui a minha indignação e por último eu gostaria de falar das armas foram apreendidas foram apreendidas armas potentes de grosso calibre foram apreendidos 10 fuzis e carabinas e uma arma antiaérea ponto 50 foi apreendida lá em Uberaba eu apresentei nessa casa o projeto de lei que tramita sobre o número 837 de 2019 que cria uma regulamentação para que a polícia militar ou a polícia civil a polícia que apreender armas ilegais nas mãos de bandidos possa requerer ao comando do exército o uso deste armamento para a própria corporação porque muitas vezes a arma dos bandidos é melhor do que a arma da polícia porque eles tem material de qualidade eles não tem restrições de licitação eles compram as melhores armas disponíveis eles tem até ponto 50 como o deputado sargento rodrigues muito bem colocou e eu acho que a polícia conseguindo se sobrepor a esse armamento superior prendendo os vagabundos e aprendendo as armas ela tem que ter o direito de ter em seu acervo essas armas para o melhor combate ao crime então o projeto está ainda na CCJ mas ele vai tramitar nas comissões vai vir ao plenário dessa casa e eu já deixo o apelo aos nobres colegas que quando esse deputado vier para a votação que tenham atenção carinho com o projeto que é um projeto muito importante que vai ajudar a melhorar o equipamento da nossa polícia militar muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler com a palavra deputada Beatriz Serqueira boa tarde presidente boa tarde aos colegas parlamentares aos que nos acompanham nas galerias à imprensa e aos servidores aqui da nossa assembleia bem na bancada da segurança pública a gente vai para a bancada da educação porque o que me motivou a me inscrever e a fazer uso da palavra nessa tribuna foi a seguinte frase no passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma essa é uma frase anônima que as redes sociais recebem aos milhares não professor Cleito é o twitter do ministro ah é o ministro do desenvolvimento é o ministro da saúde não é o ministro da educação sim é o ministro da educação que deveria estar condenando publicamente tráfico de drogas não é transporte o transporte de drogas tem um nome tipificado no código penal é tráfico não é transporte internacional porque não foi no Brasil o ministro então deveria estar condenando publicamente um tráfico internacional de drogas no aparato do governo federal porque era uma aeronave pertencente ao governo federal numa agenda do presidente da república fora do país em que 39 quilos de drogas foram encontrados então exemplarmente como pessoas públicas que ele é e que nós somos é preciso primeiro condenar a prática de utilização inclusive de um aparato do governo para traficar internacionalmente drogas mas não nós temos um ministro da educação sem educação sem ética sem respeito sem pudor nenhum em transformar as suas convicções pessoais num debate público tem convicções pessoais que você guarda para si de tão vergonhosas que são ou que não são condizentes com aquele cargo que você ocupa e pelo qual você responde um ministro da educação que deseduca nas palavras do parlamentar que me antecedeu falando de que é pedagógico é pedagógico um ministro que não se preocupa com o crime porque a sua convicção ideológica de atacar dois ex-presidentes se sobrepõe a sua tarefa como ministro não tem competência para ser ministro da educação o ministro da educação que deveria ao saber que mais de 80 mil famílias ficaram sem um programa de educação integral e quase 10 mil professoras estão desempregadas deveria ter perguntado ao governador do estado de Minas Gerais governador são quase 100 mil crianças sem educação integral como podemos ajudar o que é possível fazer numa interlocução governo federal com o governo de Minas porque a gente ainda tem um pacto federativo não o governo federal não fez nada em relação aos problemas que nós enfrentamos na educação integral nada absolutamente nada mas o é um ministro é um ministro nós estamos numa era da ignorância não é? nós estamos numa era do falso moralismo uma era da mediocridade na política então é por isso que eu subo a essa tribuna porque quando eu recebo pelo celular imagens de professores sendo agredidos fisicamente numa sala de aula como é o que eu recebi hoje pela manhã eu compreendo onde essas crianças ou adolescentes se inspiram é nesse ministro que prefere não fazer o debate sério na política que envergonha o Brasil o Brasil está se apequenando ninguém está vendo isso as manchetes lá fora sobre o Brasil são essas 39 quilos de drogas encontrados numa aeronave do governo o Brasil está se apequenando em relação ao mundo mas o ministro gasta o seu tempo a sua rede social e a sua energia não para discutir educação não para discutir como melhorar indicadores não para incluir ninguém não para discutir como é que nós vamos acabar modificar a emenda constitucional 95 que congelou os investimentos na educação por 20 anos como é que nós vamos melhorar os nossos indicadores da educação como é que nós vamos valorizar os seus profissionais da educação que são mais de 2 milhões no estado não vem para atacar dois ex-chefes de estado que muito fizeram pela educação e daqui a pouco eu direi após que você deu a parte ao deputado professor Cleito muito obrigado deputada Beatriz Serqueira obrigado por me conceder essa parte eu queria também como professor como educador repudiar aquilo que parece uma brincadeira mas que não deveria vir de um ministro que demonstra que não tem a mínima noção da importância que tem a pasta a qual ele representa o ministro que eu tive a curiosidade de consultar o seu currículo Lattes e a sua história acadêmica que é uma história acadêmica e um currículo que deixa muito a desejar ao histórico de ministros que passaram por lá nos últimos 25 nos últimos 30 anos contando os governos de Fernando Henrique Cardoso de Itamar Franco do presidente Lula e da Dilma e um ministro de uma intelectualidade questionável de um currículo questionável que nunca esteve no chão de fábrica na sala de aula na verdade tem pouco tempo de professor vem do sistema financeiro mas que nesse momento no momento em que ele se coloca no momento em que ele é colocado como ministro da educação deveria abrir mão de suas convicções ideológicas a partir do momento em que você é ministro de estado a partir do momento em que nós somos deputados nós somos deputados para todos os mineiros para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram em nós estamos aqui como homens e mulheres públicas para defender os interesses de um estado e no caso dele os interesses de um país então ele é ministro da educação para aqueles que votaram no Ciro ele é ministro da educação para aqueles que votaram no Haddad ele é ministro da educação para aqueles que votaram na Marina para aqueles que votaram no Boulos ele é ministro da educação dos brasileiros e o ministro que se coloca nessa condição ele de fato envergonha essa pasta que é na minha opinião e sei que a sua também a mais importante desse país nós estamos à beira e temos uma hecatombe uma tragédia na educação brasileira se caso o Fundeb não for renovado porque extinto ele será nós temos discussões pontuais que deveriam ser feitas e ele perde o tempo usando uma rede social para atacar uma parcela da população brasileira e confiou seu voto no partido que a senhora representa obrigado obrigada deputado mas eu fiz eu vou responder a pergunta do ministro deputada Beatriz por favor só um segundinho só para cumprimentar os alunos da escola São Paulo Cidade Jardim da série sexto e sétimo ano muito obrigado pela presença de vocês deputada por favor também cumprimentá-los embora eu sou professora mas sou professora alfabetizadora estão com os meninos de sete oito anos que é o meu trabalho é um prazer tê-los aqui mas eu dizia que eu vou responder a pergunta do ministro o ministro perguntou alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma eu vou responder qual é o peso do Lula o peso do Lula é o peso de um presidente que em 2003 dedicou 18,1 bilhões de reais à educação e dez anos depois 54,2 bilhões de reais a passa da educação é esse peso do Lula o peso do Lula é que de 2007 a 2013 o plano de desenvolvimento da educação destinou recursos para mais de 37 mil escolas sendo que essas escolas receberam investimentos em programas cerca de 1,4 bilhão por escola o peso do Lula o peso da Dilma é que até 2015 2,55 milhões de pessoas tiveram acesso à universidade através do ProUni o peso do Lula é que outros 2,14 milhões foram beneficiados através do Fies o peso do Lula são 173 campos universitários são 18 universidades federais criadas por este presidente da república o peso do Lula e o peso da Dilma é que em 2003 nós tínhamos 555 mil matrículas no ensino superior e em 2014 nós tínhamos 932 mil matrículas de ensino superior o peso é que em 2003 eram 40 mil professores universitários e em 2014 75 mil professores universitários o peso são de 500 instituições de ensino a gente consegue pesar? porque a cocaína no avião do presidente da comitiva do presidente Bolsonaro do governo federal foi pesada a gente consegue pesar? o que significa a criação de 500 instituições de ensino? porque esse é o peso do presidente Lula de 2003 a 2014 aí é do presidente Lula e da presidenta Dilma o peso são em Minas Gerais 54 campings a gente consegue pesar isso em cada um dos municípios que são muitos Almenara Alfenas Araçuaí Arcos Arinos Betim Bom Sucesso Campina Verde Campo de Minas Cataguases Congonhas Conselheiro Lafayette Contagem Curvelo Diamantina Divinópolis Formiga Florestal Governador Valadares Itabira Ituiutaba Ipatinga Janaúba Manhã Mariana Monte Carmelo Montes Claros Muriaé Nepomuceno Ouro Branco Paracatu Unaí Varginha Uberlândia Uberaba Ubá Três Corações Timóteo Teófilo Otônio a gente consegue pesar isso? a gente consegue pesar quanto quanto pesa 54 instituições campos universitários desculpa criados em Minas Gerais nós conseguimos pesar o que é a lei 11.738 que pela primeira vez na história do país um presidente ousou estabelecer uma lei nacional do piso salarial profissional nacional e da dedicação de um terço da hora atividade para os professores para que eles tivessem condições de melhor planejamento das suas aulas a gente consegue pesar isso? estou respondendo o ministro esse o peso do Lula esse o peso da Dilma para ficar só na área da educação de fato nós estamos no momento que eu gostaria muito que os debates acontecessem com respeito à diversidade com respeito à trajetória de vida de outras pessoas eu para fazer política eu não preciso destruir a trajetória do outro mas nós estamos diante de um governo que só se sobressai um governo federal que só se sobressai quando destrói a memória do outro destrói a liberdade do outro destrói o que o outro pensa a gente consegue fazer política respeitando a diversidade do outro ou a gente só consegue fazer a política destruindo o outro esse ministro demonstrou que ele faz a política destruindo desconsiderando a história do nosso país e nós muitos parlamentares que estão aqui fazem outra forma de política a política do bem comum a política da coletividade a política que respeita a diversidade que respeita a vida e que sabe a importância de governos a situação é tão grave é tão grave que para finalizar eu me lembro que todos os ministros da educação desde a redemocratização do país se uniram no manifesto tal é a gravidade do momento em que nós nos encontramos dessa mediocridade desse falso moralismo e dessa ignorância que não vai prosperar porque nós vamos continuar como professoras que somos batalhando para que o conhecimento vença esse momento da ignorância que nós estamos vivendo obrigado presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputado Virgílio Guimarães senhor presidente senhora deputada deputados aqui presentes foi oportuno brilhante o pronunciamento aqui da minha colega de bancada Beatriz Serqueira a querida Bia liderança aqui no movimento sindical quando faz um balanço apenas na área da educação sobre o que foi o governo Lula o que foi o governo Dilma enquanto a Dilma pode se dizer que teve o seu governo foi apenas o primeiro governo para não lembrar aqui o que é a grande realidade do norte de Minas do Vale de Quichonha do combate à pobreza à miséria da elevação das condições de vida das regiões mais pobres das populações mais pobres isso é a marca dessa administração do combate à corrupção da autonomia da polícia federal da nomeação de ministros do supremo com base em qualificação ministério público maior autonomia tudo isso que redundou em mudanças no Brasil não poderia deixar aqui na sequência do pronunciamento da deputada Beatriz Serqueira deixar de manifestar aqui portanto a absoluta solidariedade com esse pronunciamento que faz e que leva o país a uma reflexão maior sobre o seu passado para sim pensar também o seu futuro aliás aqui dessa tribuna é a nossa obrigação maior pensar o futuro do nosso estado o futuro do nosso país eu aproveito para fazer uma reflexão também sobre um assunto que tem sido bastante colocado aqui que é o assunto segurança vejo ali o meu colega recente amigo Bruno Engler deputado se preocupa muito com isso eu queria fazer uma reflexão aqui sabendo que não se trata de um assunto específico da alçada de uma assembleia legislativa mas que não poderia deixar de fazê-lo nós estamos no mundo em constantes mudanças levadas sobretudo sobre as mudanças sobre a tecnologia que é o grande painel que se abre e coloca o futuro diferenciado diante dos nossos olhos o alcance das nossas mãos me lembro aqui quando se anunciou um dos anúncios de fim de mundo aí se ligando para o voto 2012 por aí com o fim do calendário maia e perguntaram então a um sacerdote maia dizendo e agora o mundo iria acabar o seu calendário acabou e o mundo está aí e ele respondeu você não viu o mundo acabou quem quiser que faça um novo calendário porque aquele mundo de mais de mil anos atrás quando esse calendário foi elaborado acabou é como se nós mudássemos de fase a fase agora é tecnologia estamos entrando cada vez mais no avanço tecnológico no avanço em todos os aspectos e acho que há um certo enfoque equivocado de não colocar também os avanços da tecnologia na questão do combate à violência no combate à criminalidade à corrupção desvio de recursos tudo isso me refiro e vejo aqui também o meu colega deputado cristiano me refiro aqui cristiano a um projeto apresentado pelo nosso colega reginaldo lopes que oportunamente apresentou que nossa tecnologia já permitiria que o país caminhasse para acabar com a moeda a moeda assonante e o papel moeda nós temos as condições em curto prazo substituindo todos os meios de pagamento todos os meios de pagamento pelo pagamento digital isso seria uma maneira eficaz claro que não vou acabar com violência não vou acabar com os crimes passionais com muitas coisas mas da mesma forma que alguns animais se extinguiram por falta de alimento da mesma forma que se combate determinadas mazelas combatendo os parasitas os transmissores os vetores de algumas endemias epidemias liquidando com os alimentos dele a busca do dinheiro é um dos fatores de longe os principais da criminalidade o tráfico de droga é feito todo ele com papel moeda moedas correntes evidente que essa medida apresentada em tão boa hora pelo nosso companheiro reginaldo lopes aqui homenageio por esse projeto de lei ele teria que vir simultaneamente com a proibição clara de qualquer pagamento acima de um determinado não valer como recibo pagamento que não fosse feito por meio eletrônico pelos meios formais teria que proibir a circulação de moeda estrangeira de qualquer tipo de quase moeda tudo isso deveria fazer parte de um grande esforço para se combater o tráfico a corrupção a propina isso evidentemente que não vai se acabar mas o vetor principal que alimenta isso com certeza é um aspecto ao alcance de nossas mãos está ao alcance de um projeto de lei em boa hora apresentado por um colega nosso nosso conterrâneo aqui repito o nosso companheiro Reginaldo Lopes façam isso aqui porque outras formas vão se descortinando na nossa frente muitas a tecnologia ela não muda tudo mas se soubermos adaptar o mundo já diziam os clássicos da filosofia digamos da economia política os meios de produção vão conformar as formas das relações de produção e essas conformam as relações sociais que formiam a nossa sociedade isso vale para o desenvolvimento que a sociedade encontra e nós temos que ter capacidade de nos adaptar e ter uma capacidade de tirar pleno proveito eu sei que não existe solução mágica sei disso não adianta alguém dizer depois que isso é uma solução mágica mas é um caminho é um caminho viável o Brasil avançou muito em tecnologia quem podia imaginar que o nosso país seria o mais avançado em processo eleitoral eletrônico de longe é muito mais avançado do que qualquer outro país tanto na coleta dos dados da vontade do eleitor quanto no processamento na apresentação dos resultados na confiabilidade na segurança que isso faz o Brasil é o primeiro lugar também já é o primeiro lugar na questão de tributária nós temos um avanço enorme na tecnologia no nosso sistema tributário não sei se o primeiro lugar mas com certeza é um dos primeiros e também nós avançamos muito talvez impulsionados por deficiências do país uma inflação galopante talvez por vários taxas de juros excessivamente altas que permitiram que o avanço tecnológico fosse aplicado também no nosso sistema financeiro o nosso TED que é transferência eletrônica de dinheiro é muito mais avançado do que qualquer outro do mundo o Brasil é o primeiro lugar em tecnologia em vários segmentos se tem apenas três o que mostra que nós podemos ousar podemos pensar que quem sabe nós vamos diminuir muito as mais frequentes formas de criminalidade tráfego e extorsões sequestros relâmpagos tudo isso teria pensar formas novas de criminalidade porque a usual que é sempre envolvendo pagamentos a busca do dinheiro a busca do roubo do assalto de tudo isso pode ser superado com tecnologia e investimento na área correta não é apenas o fim da privacidade com as câmeras eletrônicas cada vez mais aperfeiçoadas mais vinculadas a detecção de imagens e identificação de pessoas isso também ajuda muito mas tem os seus efeitos colaterais na quebra de privacidade etc mas nós temos que ousar pensar formas novas nós temos que saber que o Brasil infelizmente está entre os campeões mundiais de criminalidade de assassinatos o Brasil tem mais assassinatos per capita do que países que estão em guerra de mortes violentas mortes prematuras nós temos tudo isso ora o custo para se fazer uma modernização inclusive dos nossos meios de pagamento seria muito menor do que o custo humano que nós temos presenciado em outros momentos voltarei à tribuna senhor presidente para falar por exemplo da integração tributária que é um outro aspecto que nós já temos condição de fazer uma verdadeira reforma tributária para um desenvolvimento mais rápido de nossa economia se nós tivéssemos também ousadia maior na aplicação da tecnologia já adquirida já implantada os custos já absorvidos para fazer um sistema tributário mais eficiente mais barato e menos sujeito a distorções a vazamentos enfim a evasões como nós temos hoje no Brasil mas isso é um outro assunto que deveríamos voltar aqui porque dessa tribuna também a Assembleia Legislativa ela tem o papel de provocar o debate mesmo de temas que não são objetos de legislação estadual mas de levar a vontade de Minas também aos espaços nacionais e as soluções que todo o país precisa para isso fiz a tribuna aqui apenas para dizer que essa discussão apenas sobre violência combate isso é presente é comum mas por que não temos um olhar um pouco mais para o futuro mais para pensar digamos as soluções mais estratégicas do que essa daqui vejo aqui o deputado Bruno Engler não sei se seria uma parte pois não já estava encerrando mas terei prazer de ouvi-lo deputado Virgílio só para contrapor respeitosamente vossa excelência a gente está tratando de segurança pública o tema que foi levantado aqui por alguns deputados e essa solução que vossa excelência apresenta como pode ser uma solução possível no futuro eu acho ela ainda um pouco inviável pelo menos a curto e médio prazo até porque nós temos pessoas que não estão acostumadas com o sistema eletrônico que não gostam tem pessoas de idade e você acaba tirando do cidadão um direito de uma coisa que ele já conhece que ele se sente confortável do papel moeda para prevenir a atividade criminosa se eu me permitir fazer uma analogia é como se tivesse tendo muito ladrão de galinha e ao invés de punir o ladrão a gente proibisse a criação de galinha então eu acho que tirar o objeto do crime o objeto do crime ele existe porque ele é útil não só para os criminosos mas também para as pessoas então eu realmente acredito até respeito a posição de vossa excelência acho que é criativo acho que a gente tem que buscar soluções também nesse sentido mas eu ainda acho que a solução passa pela punição rigorosa dos criminosos e pela maior autonomia da polícia para agir e atuar contra esse tipo de gente se preciso for levando até o óbito dos marginais muito obrigado pela parte concordo que nós temos que ter soluções imediatas atacar agora não é em função de uma reflexão que faço aqui um tanto digamos livre uma reflexão livre mas eu creio que a médio prazo seguramente nós temos países da África que hoje tem no uso do telefone celular porque o meio de pagamento os maiores do mundo os países mais pobres avançaram mais nós achávamos que as pessoas tivessem dificuldades por exemplo por voto eletrônico voto eletrônico ele é mais fácil do que um lápis ou uma caneta para marcar uma cédula isso os resultados das eleições mostram todo o pagamento dos aposentados pensionistas são feitos por meio eletrônico inclusive trabalhadores rurais pessoas idosas viúvas nos variados rincões é claro que não é coisa instantânea mas você pode reduzir os meios de pagamento digamos papel moeda ou moeda sonante valores cada vez menores até a sua completa extinção que é o caminho natural e dificultar os saques em dinheiro em qualquer volume enfim tem que ser uma implantação evidentemente gradativa agora que é um caminho é claro que eu não quero com isso esvaziar as prisões de uma hora para outra mas tenho que pensar que não é possível um país conviver com uma criminalidade crescente com a demanda cada vez maior por carceragem enfim essa curva tem que ser alterada é isso que eu faço não para dizer que nós precisamos de polícia agora de maneira nenhuma eu próprio apresentei aqui deputado um projeto a respeito de um não é precisamente uma criação minha já caminho para o encerramento trazer o projeto AMBER para Minas Gerais existe vários países quase todos os estados americanos tem na Europa já tem que é aquele alerta para crianças que desaparecem e tem um alarme que é mais um arranjo entre os instrumentos já existentes de sinalização de comunicação para que rapidamente se encontre as crianças crianças mesmo muitas vezes que se perde dos pais muitas vezes estão sendo sequestradas sujeitas a violência estupro é um 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 projeto já testado no mundo e eu apresentei um projeto de lei discutir com várias pessoas aqui colegas nossos que são especializados na área mas sem prejuízo digamos dessa dessas soluções que são imediatas e portanto necessárias de ter uma eficiência policial não não são desses que que acham que nós vamos ter aqui uma luva de pelica para tudo como se nós tivéssemos uma polícia londrina ou será da onde que não tem armas não é isso mas eu eu creio que a escalada da violência escalada do do confronto armado escalada de um de um determinado rumo ele pode ser invertido porque nós temos instrumental para isso que é tecnologia e investimentos já feitos tecnologias já embarcadas é apenas uma reflexão que faço e agradeço vossa excelência que preocupa tanto com esse tema para refletirmos também paralelamente as soluções imediatas de pensar o nosso futuro muito obrigado muito obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Cristiano Silveira esse porém de 14 minutos para o seu pronunciamento bom presidente colegas queria iniciar minha fala aqui fazendo um cumprimento ao deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio com toda a sua experiência de muitos anos na Câmara dos Deputados agora conosco aqui na Assembleia consegue fazer debates com bastante equilíbrio bastante lucrativo às vezes no calor de determinada emoção e momento a gente busca fórmulas simples para tentar resolver problemas complexos o deputado Virgílio lembra um projeto importante verdade deputado Reginaldo Lopes que trata do fim do chamado dinheiro em espécie e é um projeto que está sendo discutido no Brasil e em outros países na verdade não é uma novidade somente nossa podemos ser pioneiros numa implementação mais efetiva imagina deputado Cleitinho o número de problemas que você deixa de tê-los e ter que tratá-los quando você acaba com o dinheiro em espécie o Virgílio lembrou aqui alguns desde a sua negação fiscal que a gente sabe o rombo que ela traz para os cofres públicos até mesmo sujeitar o cidadão a crimes violentos como nós temos visto recentemente crimes violentos você não vai explodir um caixa de banco e soltar uma agência você sabe que lá não tem dinheiro dinheiro em espécie você não vai fazer o sequestro se você não tiver um pagamento em dinheiro então veja não vai ter dinheiro na cueca de político não vai ter caixador de político em campanha não vai ter a sonegação dos recursos vai ter mais dinheiro para obras e serviços públicos então é um projeto interessante e eu acho que hoje o país ele já tem uma cultura vamos chamar assim que se prepara de maneira bem madura para ter essa nova realidade o deputado Cleitinho sabe que milhões de brasileiros pessoas pobres e até de baixa escolaridade já conseguem fazer compras com o cartão até do Bolsa Família então a transação eletrônica ela vem se tornando um expediente natural e normal cultural no nosso país já há um bom tempo e aprofundado inclusive entre os mais pobres que alguém pode alegar que não teria essa expertise para poder estar fazendo suas operações financeiras e penso que você não faz um processo que se implemente absoluto em determinado momento você tem uma questão transitória imagine em tempos antigos quando as relações comerciais eram feitas por escambo e você traz a ideia e a proposta da moeda e posteriormente do papel moeda que revolução quem queria acreditar que um papel impresso poderia significar um valor em determinado produto e futuramente depois veio a questão dos cheques uma ordem de pagamento escrita num cheque que aquilo teria um valor monetário do papel moeda então é assim a história no primeiro momento quando você traz uma proposta nova ela pode até escandalizar alguns e depois quando você a implementa a gente fala que era o óbvio que estava sendo desprezado durante muito tempo então eu acho que cabe sim a gente falar mais sobre isso e isso pode resolver boa parte dos problemas que temos inclusive da violência e da criminalidade mas aí eu quero dialogar com o Virgílio quando a gente trata dessa questão da violência olha o problema da violência no Brasil não é fácil de resolver ele não é tão simples assim não se trata de aumentar o calibre da arma do agente de segurança não se trata somente de colocar mais policiais na rua não se trata somente de construir mais celas e cadeias para um país que já tem a maior comunidade carcerária em números absolutos do mundo e que gera um custo em média de 2.800 a 3.000 reais por preso dentro da cadeia não é tão simples assim o debate da segurança pública ele passa primeiro pelas ações de prevenção à violência à criminalidade fazendo a disputa do sujeito já em eternidade por isso quando a gente briga muito aqui pela escola no tempo integral isso é um instrumento e um equipamento fundamental para disputar o menino da violência que está ali sendo assediado pelo crime especialmente pelo crime organizado a presença do Estado do poder público os equipamentos e aparelhos do poder público as políticas públicas combinado com a possibilidade do sujeito ter renda ter emprego isso ajuda a diminuir os números de violência e criminalidade isso tudo está muito combinado caso contrário nós estamos repetindo uma fórmula antiga com um problema antigo sem resultado novo se eu estou dizendo que nós temos a maior comunidade carcerária do país e boa parte dos presos previsórios uma boa parte provisória talvez um outro tanto não deveria estar lá e um outro tanto já deveria sim claro deveria estar e já é a maior comunidade carcerária sendo que há milhares de processos parados nos tribunais ainda também aguardando o julgamento você tem um país que mata mais de 65 mil pessoas por ano é um número absurdo nós estamos falando de números de guerra civil e aí o que nós vamos propor para enfrentar esta realidade o mesmo mais do mesmo o mesmo de sempre não se trata de recursos se analisar o dinheiro que tem para a segurança pública para a área da segurança pública nos orçamentos da União dos Estados e alguns municípios você vai perceber que o volume ele é robusto talvez maior do que da educação e saúde juntos é robusto é expressivo então não se trata de recursos talvez um pouco como nós estamos gastando e qual que é o modelo que nós queremos para a segurança até mesmo aqui na Assembleia com todo o respeito aos colegas os colegas que representam a segurança me desculpe o debate sempre muito mais em defesa da categoria que claro tem legitimidade de fora eleito para isso do que falar realmente qual que é o modelo de segurança que nós queremos para Minas Gerais qual que é o modelo como é que a gente faz essa disputa como é que a gente age nas causas geradoras da violência e da criminalidade e não apenas sempre nas consequências é uma analogia como a febre sabe você está com febre tomando valgina aí abaixa a febre ok mas se você não identifica a infecção para combater essa infecção a febre volta às vezes volta mais forte então até então boa parte das medidas que nós tomamos é para atuar na febre ou seja aumenta a nossa repressão os mecanismos de repressão claro não dá para abrir mão dos mecanismos de repressão hoje eles são necessários para determinadas situações mas sempre será mecanismo de repressão vamos dar uma olhada no plano de governo do governador Zema vamos dar uma olhada no orçamento do Estado o que nós temos alocado os recursos inclusive orçamentário para as políticas de prevenção à violência e criminalidade uma experiência interessante eram os chamados gabinetes de gestão integrada municipal foi uma experiência da época do PRONAS do segundo mandato do presidente Lula o PRONAS ele articulava Virgílio as ações de segurança junto com os estados e municípios a constituição ela traz claro que a obrigação da segurança é do Estado mas a responsabilidade é dever de todos e nisso você pode ter um sujeito importante nessa atuação que é os próprios municípios você tem uma ideia Cleitinho tem uma obra interessante que chama Arquitetura da Segurança ele diz como que intervenções urbanas nas cidades podem ajudar a reduzir alguns tipos de crime e violência quando a gente fala crime e violência sempre vem a questão do homicídio aos crimes idiotos mas não você tem aí uma estratificação ampla das possibilidades de crimes desde os crimes leves até os mais violentos então a obra Arquitetura da Segurança é uma obra inspiradora que fala como que o município pode ser protagonista o município não vai sair correndo atrás de bandido mas ele consegue por exemplo fazer a recuperação arquitetônica de determinado local e isso faz com que algum tipo de crime pela sujeira pela poluição pelo mato pela falta de luminosidade deixem de ser incidentes naquele local trata como que você pode ter equipamento público que passa por escola posto de saúde passa por creche pelos CRAS que faz o acolhimento e acompanhamento das famílias fazer disputa eu lembro que na época do Pronarce nós tínhamos o Protejo uma das experiências que nós tínhamos interessante no Protejo isso foi em Santa Luzia nós tínhamos 136 meninos no programa de 5 meses durante 5 meses 3 módulos 3 módulos tratávamos de ética cidadania valores claro com a linguagem adaptada e didática para os meninos depois no segundo módulo o trabalho voluntário nas APAES com os asilos porque o imperativo do crime é o imperativo da freia então você tem que trazer de volta a questão da sensibilidade social e por fim a qualificação formação profissional depois de 5 meses deputado Cleitinho conseguimos inserir 40 meninos no mercado de trabalho no município e foi um programa barato na época não custou 140 mil reais ou seja quando o Estado resolve fazer uma política pequena como essa política para fazer a disputa e a maioria dos meninos em situação de vulnerabilidade alguns encaminhados pelo juiz da execução da vara da infância e adolescência e quando o Estado se faz presente para fazer a disputa do sujeito ele consegue ter um resultado isso está comprovado eu tenho um relatório do trabalho que foi feito quando o Estado não faz a disputa aí ele se fará presente somente no momento da adoção da medida punitiva então a discussão que eu trago é que a Assembleia nós precisamos aqui dizer o seguinte qual que é o modelo de segurança e prevenção à violência que nós queremos para Minas Gerais como é que a gente constrói isso aqui com todos os deputados como é que a gente faz uma boa discussão sem cair naquilo que é o lugar comum joga para a galera vão dar tiro bandido bom bandido morto bandido bom bandido morto professora Beatriz será que vão jogar o pobre sargento lá de cima do avião na hora que estiver retornando para o Brasil que estava lá com os 39 quilos de cocaína na comitiva do presidente da república você imagina o juiz Sérgio Moro visitando o DA nos Estados Unidos para aprimorar os mecanismos de combate ao tráfico de drogas o cara devia falar assim ô ministro mas vem cá podia começar dentro da casa vocês que na comitiva do seu presidente tem um cara carregando 39 quilos de cocaína isso também ajuda Beatriz a desmistificar a questão do tráfico de drogas porque para a elite o traficante é aquele menino que aparece na capa do jornal com uma arma sem camisa com a camisa enrolada na cara existe como de fato existe mas existem os grandes traficantes que não aparecem dessa maneira tem pouco tempo o Brasil conviveu com uma matéria que chamou atenção de todos um helicóptero de um senador da república com meia tonelada de cocaína e a pergunta que eu faço quem está preso até hoje quem foi preso como é que está esse caso o aviãozinho lá na periferia vai preso fácil estatística vai para a cadeia e por aí vai está certo tem que pagar nos termos da lei mas eu acho engraçado como que aqueles que estão embrenhados no poder relacionados com o tráfico de drogas se mantém extremamente blindados e protegidos então eu estou falando de um caso de um senador da república agora um caso de um sargento na comitiva presidencial com quase 40 quilos de cocaína é um negócio complicado então tem que desmistificar algumas coisas e achar que o problema desse país sempre são os pobres que são sempre aqueles que vão para as manchetes de jornais e são problemas para ele o pobre é o problema para a elite então eu acho que aqui vai ser interessante se a gente puder iniciar um trabalho Beatriz de falar sobre segurança segurança pública de um novo modelo de segurança segurança com cidadania segurança com a participação da sociedade o debate da segurança ele foi privatizado dá impressão que o trabalhador que é trabalhadora o jovem não pode debater segurança pública que somente o debate de segurança se for policial só debate de segurança se for delegado só debate de segurança se for agente penitenciário não o maior interessado num bom sistema de segurança é o próprio cidadão então ele tem que também se apropriar desse espaço que modelo nós queremos queremos um modelo claro que faça uma segurança eficiente mas acima de tudo garantir o direito à dignidade humana inclusive direito à dignidade humana dos agentes de segurança dos policiais dos operadores de segurança o Brasil lamentavelmente é o país onde a polícia mais mata mas também mais morre é alarmante os dados que nós temos então o alerta que eu faço é para isso para um modelo falido um modelo que não funciona talvez uma das poucas inspirações que trazia alguma novidade foi o PRONAS Programa Nacional de Segurança com Cidadania quando eu falava aqui Cleitinho do gabinete de gestão integrada municipal você tem no município junto com o prefeito com o delegado com o promotor com o chefe da polícia militar junto inclusive com o presidente do judiciário um gabinete que se encontra pelo menos uma vez por mês para discutir os problemas da violência e criminalidade naquele local é possível é possível e aí você discute qual tarefa cada um vai desempenhar dentro de uma política de um sistema que precisa funcionar que eu volto a dizer vai desde a arquitetura dos municípios dos programas e políticas que existem até mesmo no final o sistema e política de repressão que precisa ser aplicado que precisa ser implementado então é uma boa discussão nós precisamos sem como diz cada um com as suas verdades absolutas mas abrir um pouco o coração para poder aceitar algo que pode ser novo e mudar a realidade que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul uma experiência interessante o Rio Grande do Sul da Paz também trouxe um pouco a experiência de você fazer uma grande articulação dos atores da segurança pública para poder enfrentar um problema que é um problema em comum eu não sou daqueles das falas fáceis não sou daqueles que joga para a galera bandido bom bandido morto vamos dar arma para cada um vamos arrebentar prende a arrebenta e coisa e tal eu acho que isso daí não vai resolver o problema é um modelo é um modelo que está aqui há décadas e infelizmente o atual presidente da república me parece que quer acentuar este modelo acentuar o excludente de licitude que o juiz Sérgio Moro propõe nas dez medidas contra as dez medidas contra a corrupção sei lá isso coloca a possibilidade do policial matar e não responder pela morte não somos contra a legítima defesa o policial inclusive na defesa da sua própria vida do refém que é o que já tem na lei ele atirar mesmo e garantir a sua vida ninguém é contra isso mas agora o policial atirar e não responder aí os casos que nós temos de quando confunde o guarda-chuva acerta o menino pelas costas o outro que voltava da escola isso nem será investigado então não é esse país não é o modelo de segurança que nós queremos obrigado presidente muito obrigado deputado cristiano silveira esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem presidente a comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 11 219 da proposição de lei número 24253 que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado e da outras providências veto parcial mensagem número 21 2019 pelo bloco sou Minas Gerais BSMG o efetivo é o Gustavo Valadares o suplente Laura Serrano efetivo Luiz Humberto o suplente Guilherme Cunha pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é a deputada delegada Cheiva suplente professor Irineu pelo bloco Minas tem História o deputado Evita Arquine é o titular e o suplente é Glaico Franco pelo bloco Democracia o efetivo é a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Virgílio é o suplente designo as comissões acordo de líderes o senhor presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais os deputados que se subscrevem representando a totalidade dos membros do convércio de líderes deliberam que da data de hoje até o primeiro dia até o dia primeiro de novembro do corrente ano não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela comissão de condições de justiça mas para que essa comissão possa se manifestar sobre as matérias sem comprometer o desempenho de suas atribuições a presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1660 a 1661 1704 a 1741 a 1742 de 2019 da comissão de meio ambiente 1662 1824 1826 1830 1832 1834 2019 da comissão de administração pública 1668 da comissão de minas e energia 1669 da comissão de defesa do consumidor 1670 a 1672 1692 a 1693 1695 a 1696 1699 1701 1702 1705 1707 1703 1715 1720 2019 da comissão de saúde 1673 a 1674 1676 a 1678 2019 da comissão de direitos humanos 1675 1675 a 1676 1681 a 1682 1688 1691 1694 1697 2019 da comissão da pessoa com deficiência 1683 1683 a 1687 1700 a 1724 1727 2019 da comissão de educação 1689 2019 da comissão de fiscalização financeira 1698 a 1703 2019 da comissão de esporte 1706 1712 1751 1753 a 1754 2019 da comissão de trabalho 1710 1714 1716 1786 a 1803 2019 da comissão de agropecuária 1704 2019 da comissão de prevenção do combate às drogas 1760 a 1763 2019 da comissão de desenvolvimento econômico 1764 a 1778 2019 da comissão de cultura 1773 a 1775 a 1777 a 1779 1781 de 2019 da comissão de transporte 1806 a 1810 1820 a 1821 2019 da comissão de assuntos municipais 1831 1833 1838 1841 1845 1847 2019 da comissão de direitos da mulher publique-se para fins do artigo sobre 4 do regimento interno comissão permanente comunica apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de direitos humanas e educação do trabalho e da cultura reuniões ordinárias 26 de 6 de 2019 ciente publique-se pela ordem do deputado Bartô presidente boa tarde obrigado pela palavra hoje eu venho aqui mais uma vez defender o livro de mercado teve falas do nosso prefeito de Belo Horizonte Calil contra Uber falando que vai fazer o decreto e passar de qualquer jeito e agora vai começar a aumentar a fiscalização desses carros e mesmo assim a gente entende que não dá para entender o porquê dessa situação ele coloca ele coloca que empresas que não levam em consideração o trabalhador coloca várias questões aí que eu pessoalmente discordo e não só eu mas como o mercado todo discorda porque a gente vê aí a classe dos taxistas em torno de 6 mil taxistas contra a classe dos dos motoristas de aplicativos que já está na beira de 75 mil só aqui na região metropolitana de Belo Horizonte sendo assim eu acho que a gente tem que respeitar o mercado não sou eu não é ele não é nenhuma outra pessoa que pode determinar se está dando certo ou não é o próprio mercado e o mercado vem se demonstrando que os aplicativos são sim uma solução eficiente para nosso problema de mobilidade não à toa tem tantos motoristas e tantos clientes dados recentes aí chegaram a 10 bilhões de corridas no mundo dos aplicativos então é uma coisa que funciona de fato e que traz a mobilidade urbana numa situação melhor qualquer um que entre nessa questão rapidamente vai perceber que tem pessoas humildes que antes não conseguiam se locomover e agora pelo fato de ter um Uber que vai até ali na casa dela muito delas são moradores de periferia ali que os taxistas às vezes não atendiam eles tinham dificuldades de encontrar taxas e agora tem o Uber à disposição para eles poderem pegar algumas corridas de emergência e bem como também a gente viu uma crise econômica e muito forte e a gente tem essa opção para a renda dos trabalhadores que querem optar por uma vida mais digna através do trabalho e se colocar à disposição a fazer essas corridas então mais uma vez eu repito não sou eu não é ele não é ninguém que pode falar isso a não ser o próprio mercado e uma vez que o mercado está crescente tem muita demanda e está realmente trazendo solução e por isso que está tendo essa crescente dos serviços e de motoristas à disposição fica claro que o serviço sim funciona e o serviço sim é bom para a população então já teve decisão no STF a favor de que os municípios não poderiam regular a respeito disso todo mundo caminha para a tecnologia para a inovação para realmente trazer solução para os usuários e motoristas e aqui a gente vê esse retrocesso de tentar passar as coisas na marra e ir para levar a briga para a justiça como ele mesmo bem disse então mais uma vez quero enfatizar aqui que devemos respeitar o mercado e as leis do mercado são soberanas à vontade de alguns e se ele está realmente demonstrando que há demanda então devemos respeitar e deixar o povo se utilizar dessa solução aí que ajuda tanto porque para mim eu posso pagar ali 30%, 40% a mais de uma corrida mas há várias pessoas aí que não podem que não conseguem e assim é essas que a gente deve defender bem como todos aqueles que estão no emprego digno e que estão atrás do seu ganha-pão então para que querer reduzir 75 mil motoristas se eles estão à nossa disposição isso até melhora o tráfego porque as pessoas deixam de ter carro para poder utilizar os próprios aplicativos mais uma vez aí a favor do livre mercado vamos manter aí brigar por isso daí não deixar que isso daí passe obrigado muito obrigado deputado Barton com a palavra maior deputado Bruno Engler presidente eu quero adereçar a fala dos últimos oradores do grande expediente que ocuparam aquela tribuna primeiro em relação a questão que foi levantada pelo deputado Cristiano que ele falou da maneira como nós abordamos segurança pública nessa casa ele desqualificou a defesa de segurança pública como discurso classista e disse que aqui ninguém defende segurança pública o pessoal que trabalhava na área de segurança pública vem simplesmente defender a sua classe eu acho que essa afirmação ela é muito leviana hoje nós temos sim competentes deputados que integraram forças de segurança pública e por serem do meio e conhecerem a realidade na ponta da linha vem aqui e fazem essa defesa de maneira muito competente tão deputados como sargento Rodrigues coronel Sandro delegado Eligrilo coronel Henrique que é do exército mas também lida com segurança pública eles falam com propriedade porque integraram as corporações e conhecem a realidade agora eu sou um deputado que nunca tive a honra de integrar com a força de segurança pública e sou visto aqui nessa casa como um deputado de segurança pública porque bato nessa tecla e carrego essa bandeira e a gente faz aqui sim um debate de segurança pública ontem o deputado Cleitinho subiu à tribuna e falou da questão de que ele apoia o armamento civil e de que para alguns bandidos livro não é solução solução é bala na cabeça até onde eu sei o deputado Cleitinho nunca integrou uma força de segurança pública ele acaba de confirmar que nunca integrou então nós fazemos sim um debate de segurança pública pode não ser a posição do deputado mas nós queremos mais rigor nós queremos punições mais severas nós queremos uma polícia que tenha mais autonomia para que possa agir de maneira mais enérgica quem dera o Brasil fosse o país que ele descreveu o país do prende e arrebenta o país que a polícia pode bater no vagabundo o país que a polícia tem autonomia para fazer o que bem entende mas infelizmente não é o Brasil tem sido o país dos direitos humanos o país que passa a mão na cabeça do marginal o país que o marginal filma o policial para dizer que vai mandar para o deputado amigo nosso para garantir que vai ter a sua integridade física e os seus direitos respeitados o marginal que horas antes tinha amarrado uma pessoa ou o capô de um carro para garantir que não ia tomar tiro da polícia então eu preciso respeitar sim a bancada aqui chamada de bancada da segurança pública que faz um competente trabalho não só em defesa das categorias da segurança pública mas lutando por uma segurança pública melhor para o nosso estado de Minas Gerais quero adereçar também a fala de outra deputada que trouxe aqui um tweet do ministro da educação como se fosse um ato de governo um pronunciamento em rede social não é nenhuma portaria do MEC o ministro da educação fez uma piada pode não ter gostado pode ter achado que foi de mau gosto que não foi engraçado mas só uma piada não reflete a atividade do ministério da educação mas foi usado como trampolim para criticar o MEC e a atuação do ministro e vou falar também do avião que foi encontrado com 39 quilos de cocaína não era um tripulante do avião do presidente da república esse sargento já fez mais de 20 viagens junto a equipe da presidência da república já viajou junto da presidente Dilma junto do presidente Temer e agora foi descoberto na Espanha que ele traficava drogas e a posição do presidente Bolsonaro foi exemplar cobrou investigação e cobrou punição severa e vocês podem ter certeza que se a Espanha decidir puni-lo severamente nós não vamos ver o governo federal se prestar aquele papel patético que ele prestou quando tivemos um traficante brasileiro preso na Indonésia que o nosso governo ficou pedindo pela vida do vagabundo então é lamentável que esse episódio tenha ocorrido como já ocorreu em 99 durante o governo Fernando Henrique é lamentável que aviões do governo sejam usados para o tráfico de drogas inclusive o ministro Mandetta anteriormente já tinha feito a denúncia que aviões do SUS em governos anteriores estavam sendo usados para o tráfico de drogas isso precisa ser apurado isso precisa ser combatido mas essa é a posição do governo Bolsonaro então em relação ao ocorrido só lamento que o vagabundo porque eu não vou chamar de sargento da aeronáutica porque ele não é digno de ser reconhecido como membro da aeronáutica é uma pena que o vagabundo não tenha sido pego na Indonésia porque lá eles sabem lidar com traficantes de drogas muito obrigado deputado Bruno Enguer a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinada a homenagear a igreja universal do reino de Deus pelos 42 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária e aí e aí